Música Fala torcedor atleticano, os trabalhos por aqui não param e agora o foco passa a ser o Azures No próximo domingo, 4 horas da tarde, no estádio Os Pioneiros em Pato Branco Pela segunda rodada do campeonato paranaense Após vitória na estreia, 2x0 em cima da equipe do Andraus O técnico Juan Carlos Osório comandou na manhã desta sexta-feira aqui no Cate Caju Um trabalho técnico-tático com situações voltadas a essa partida O Atlético encerra essa preparação na manhã deste sábado aqui mesmo no Cate Caju E logo após o almoço embarca para o sudoeste do estado Música Música